Muitas vezes as pessoas separam os documentários e os filmes de ficção como se um fosse verdade e o outro não. Mas, como vimos no vídeo anterior, o documentário também é uma obra cinematográfica que explora a realidade de uma maneira própria. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer os tipos de documentários para refletir sobre a dimensão estética que dá ao espectador a possibilidade de construir sentidos não apenas com o conteúdo que se comunica, mas também com a forma que se comunica. Segundo o norte-americano Bill Nichols, importante estudioso do cinema, os documentários podem se dividir em seis modos distintos. Expositivo, observativo, participativo, reflexivo, poético e performático. O documentário, Expositivo, surgiu na década de 1920, no período clássico desse gênero do cinema. Ele expõe um assunto sob uma impressão de distanciamento entre o documentarista e o tema trabalhado. É o caso de Ilha das Flores, de Jorge Fortado, no qual existe a presença de uma narração conhecida por voz de Deus, que dá um ar de autoridade e objetividade ao narrador que está falando sobre aquele tema, ao invés de construir um discurso mais pessoal e baseado na experiência. Muitas pessoas, quando pensam em documentário, pensam nesse formato expositivo, pois no senso comum ele foi associado como tipo padrão desses filmes. Já o documentário observativo surgiu com a chegada do som síncrono ao cinema, ou seja, quando dava para gravar som e imagem na mesma fita de filme. Nessa modalidade, acreditava-se que o diretor não deveria interferir na cena filmada. As equipes eram reduzidas e as câmeras ficavam em posições mais discretas para não chamar atenção. Com tudo montado, longos trechos eram filmados, buscando preservar a duração real dos acontecimentos e relações naturais. Um exemplo pode ser visto no filme Justiça, de Maria Augusta Ramos. São valorizados recursos como o plano sequência e a montagem continuada, aquelas filmagens em cortes e que seguem uma narrativa sem quebra. A ideia era captar um trecho da vida real sem que o ato da filmagem impactasse na naturalidade do acontecimento. Com o tempo, foi-se percebendo que, por mais discreto que seja o ato da filmagem, ela sempre vai impactar na forma como as pessoas agem na frente da câmera. Diante disso, surgiu uma nova forma de pensar o documentário, chamada de cinema-verdade. Por ela, os filmes eram tratados como realidades, filmicas e não retratos objetivos. Ou seja, o que se filmava era uma realidade que se apresentava à câmera e não seria da mesma forma se a equipe de filmagem estivesse presente ali. Isso pode ser visto em Edifício Master, filme de Eduardo Coutinho, no qual o diretor conversa com os moradores de um prédio em Copacabana. Os entrevistados, de frente a ele, respondem e reagem às suas perguntas. Por saberem que estão sendo filmados, adotam certas posturas que talvez não teriam se não estivessem na frente de uma câmera. É como se num documentário participativo, o cineasta fosse colocado em cena junto com os personagens que ele filma. Ele faz entrevistas e propõe intervenções aos participantes do filme que têm consciência da representação de si mesmos na frente da câmera. Já no documentário reflexivo, a prioridade é o processo de representação. A frase, a representação da realidade, é contestada com a realidade da representação de Bill Nichols, é uma boa síntese da ideia do documentário reflexivo. No documentário reflexivo, ficam mais óbvias as marcas da produção de filme. O cineasta e a equipe aparecem em cena, são mostrados os equipamentos e todo o processo construtivo da obra, inclusive discussões e decisões que são tomadas. Por essa característica, o metadiscurso está muito presente, ou seja, o filme faz referência a si mesmo e ao ato de filmar. Em Santiago, filme de João Moreira Salles, por exemplo, o diretor revisita filmagens que havia feito no passado e reflete sobre elas. Ele percebe que o jeito como tratava o mordome de sua família durante as gravações mantém um distanciamento entre eles, e a partir daí o filme fala mais desse momento da filmagem que do personagem em si. Já no documentário poético, o objetivo é mais focado em provocar sensações, afetos e impressões, do que transmitir um argumento ou narrativa. Dessa forma, é dado destaque aos recursos clássicos e visuais. As imagens são usadas de modo expressivo e, de certa forma, são mais importantes que o discurso verbal. No documentário poético, as pessoas em cena têm a mesma importância que os demais elementos, como paisagens, animais e objetos. A noção de ritmo é importante para a construção do filme, e é comum o uso de associações mais vagas e subjetivas. Em Olhos de Ressaca, da cineasta Petra Costa, foram utilizadas imagens caseiras e pessoais dos avós da cineasta, mais que contar uma história com começo, meio e fim, ela buscou apresentar a beleza e o companheirismo dos dois através das imagens. Assim, as falas presentes no filme funcionam como elementos complementares ou mesmo secundários. Por fim, o documentário performático é o que traz uma abordagem essencialmente subjetiva, pois nele, o diretor é ao mesmo tempo personagem, narrador e protagonista. É marcado por um discurso em primeira pessoa, com uso de uma narração bem pessoal e com frequência são incluídas imagens de arquivo, muitas vezes feitas pelo próprio cineasta ou família. É um tipo de documentário bastante autoreflexivo, ou seja, traz ao filme pensamentos e dúvidas que permeam a mente do diretor e que refletem sua forma de ver o mundo. No filme Helena, também de Petra Costa, a cineasta lembra de sua irmã e reflete junto ao espectador sobre como sua morte impactou a família e sua própria personalidade. Como visto, cada tipo de documentário traz recursos que funcionam mais para algumas ocasiões que outras. Tratado de um mesmo tema, a abordagem escolhida pelo diretor impacta na maneira como aquela narrativa será recebida. A presença ou não de uma narração ou tom dado a ela e a participação ou não do diretor e da equipe em cena. Se o filme será em preto e branco ou em cores, se terá algum tipo de arte ou animação, qual será o tipo de trilha sonora. Todas essas escolhas dizem respeito ao que chamamos de estética e resultam na criação de um tom ou atmosfera que será original e singular para aquele filme. Entender esses aspectos nos permite supor porque o filme foi feito daquela maneira e não de outra e nos torna mais capazes para perceber os objetivos do realizador ao criar uma obra. Além disso, uma audiência mais familiarizada com esses conceitos terá mais prazer ao consumir o produto, pois consegue apreciar cada um dos elementos estéticos que estão ali presentes. E é justamente sobre esse assunto que vamos aprofundar no próximo vídeo. Vamos tratar dos dispositivos e da encenação num documentário. Para orientar essas reflexões, deixamos aqui na descrição um material com apoio e sugestão de atividades para pensar um pouco mais sobre a estética e outras dimensões da competência midiática. Obrigada por assistir e até a próxima! Música 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 Música